Olá amigos, hoje no canal eu vou mostrar pra vocês um modelo de adega. Eu tenho que fazer essa adega aqui hoje, vai aqui embaixo. Vai ser simples, vai ser só uma repartição e as laterais. E o jeito que eu vou fazer isso aqui hoje vai ser num sistema meia madeira. Que eu acho que é o mais indicado pra esse tipo de trabalho. Nem sempre a gente usa esse, mas no caso aqui eu optei por fazer esse. E acho que é legal, então eu vou mostrar pra vocês isso. Então aqui tá a prateleira e a lateral. Eu faço marcação assim, pra saber onde que eu vou entrar com a serra. E eu sempre faço um zilizag. Primeiro eu faço aqui na frente, a de lá vai ser atrás. E assim vai fazendo um zilizag pra não ficar fraca a peça aqui. E a que seria as laterais, tanto faz. Vai fazer tudo pro mesmo lado e depois só vira na hora, porque são a mesma coisa. Mas essa aqui é importante, fazer o zilizag pra madeira não ficar fraca. Senão ela fica... se fizer tudo na parte de trás, ela vai ficar mole. E assim fazendo um zilizag ela fica tudo firme. E fica amarrada, né? Que a gente fala, uma amarra a outra. Vou passar agora primeiro as laterais. Aqui então eu vou passar as laterais. Eu regulo a serra pra pegar, onde seria o começo da grossura. E do outro lado tem que bater igual. Coloquei um limitador de corte pra não passar do meio da peça. Eu tenho que entrar até a metade. Não posso passar muito... Na verdade não preciso passar muito. Mas se eu passar pouco, aí não vai fechar do jeito que eu quero. Então eu tenho que ir até a metade. Então eu vou passar a metade. A folga não pode ser grande, mas também não pode ser justo demais. Senão ela não vai correr lá. Esse é o primeiro corte. Aqui as laterais estão todas feitas. E o meu cachorro sempre quer participar do jeito. Falei assim. Agora vamos fazer a parte da prateleira que eu acho que é um pouquinho mais complicado. Eu passei tudo na serra. Só pra mostrar como é que fica aqui. Mas dá pra cortar com o formão, pra adiantar. Só dá as duas entradas na serra e corta com o formão. Na prateleira é um pouco mais difícil. Ou um pouco mais chato. E eu começo sempre do meio pros lados. Pra que se dê alguma diferença que fique sempre nas extremidades. Não aparece a diferença. No meio tem que ficar todos iguaizinhos. Então o primeiro corte eu faço por fora da serra. O segundo eu vou ter que fazer por dentro. Mas o problema é que eu vou ter que ficar regulando a guia. Até fazer o que eu quero. E eu vou ter que ficar regulando a guia. E eu vou ter que ficar regulando a guia. Tudo cortado vai ficar assim. Zig zag. Agora vamos ver se tá tudo certo. Como é que vai ficar. Então vamos testar. As placas que vão ser pelo fundo eu coloco primeiro. Coloquei. Coloquei. Coloquei aqui pra serra mais ou menos onde vai ser. E ainda não deu certo. Coloquei aqui. Coloquei aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E acompanha lá no grupo profissionais da marcenaria que logo eu vou estar colocando a foto desse móvel concluído. Valeu? Obrigado!